Representantes de mais de 30 países das Américas estão aqui no Brasil para conhecer a produção nacional de frutas e verduras. Os representantes de 33 países das Américas chegaram logo cedo a CEASA, a central de abastecimento do Distrito Federal. A primeira parada foi no pavilhão do Mercado Livre do Produtor. Muitos ficaram impressionados com a variedade da produção brasileira. Ivone veio do Chile. Ela diz que encontrou muitas novidades por aqui, entre elas a goiaba, que não se produz no seu país. A CEASA ocupa uma área equivalente a 66 campos de futebol e vende em média 28 toneladas de frutas e verduras por mês. Uma movimentação de mais de 60 milhões de reais. Durante a visita, pausa para ouvir informações sobre a dinâmica do mercado. A Central das Flores também chamou a atenção pela diversidade de espécies. A visita a feiras locais como essa aqui de Brasília é uma das estratégias da UIMA, Organização de Informações de Mercado das Américas. A ideia é trocar experiências para fortalecer o intercâmbio entre os países do continente, além de melhorar as políticas voltadas para o setor agrícola. Para Arline, que veio da Costa Rica, a iniciativa facilita o comércio entre os países. A importância de visitar os mercados, para ver como funciona em cada país, quais são os diferentes produtos que se comercializam. A atividade faz parte da 13ª reunião dos países-membros da organização. O encontro é sediado pela segunda vez no Brasil e termina nesta sexta-feira. Todos eles trabalham no mercado, com o mercado de alguma forma, fazendo pesquisas de preços. Então, toda vez que eles conhecem um novo produto, por exemplo, aqui regional, é importante para eles também saberem em referência ao mercado deles. Como é que é o preço praticado aqui, como é que é o preço praticado lá. Então, essas são as vantagens que eles podem ter com essas visitas. Música 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 Música